A lenda do flautista de Hamelin, um dos contos de fadas mais populares do mundo, é muito peculiar pelo quão ambígua e misteriosa é a história, tanto pelas incontáveis versões durante muitos séculos, quanto pelas suas questões históricas. Por causa disso, o vídeo de hoje vai ser dividido em três partes, contando primeiro a versão mais famosa de Robert Browing, depois explicando as diferenças das outras versões e por último as questões históricas. Então se você gosta de conhecer esses mistérios fantásticos da literatura, mitologia e história, não se esqueça de continuar acompanhando o canal. Eu sou o Jonathan Vork, universitário da USP e autor de fantasia histórica, e vamos para o vídeo de hoje aqui do meu canal, O Historiador. A versão de Robert Browing A história começa nos explicando que a cidade de Hamelin, na Alemanha, estava sofrendo uma praga, uma infestação de ratos. Eram tantos ratos, que até os gatos tinham sido mortos por eles, e os próprios cães tinham que lutar para sobreviver contra essas criaturas. Eles roubavam toda a comida das pessoas, e mordiam as crianças enquanto dormiam. O problema era tão grande que sempre aconteciam assembleias para decidir o que fariam contra a praga, já que se não, as pessoas iriam embora. E foi aí, que em certo dia apareceu na assembleia um homem misterioso, com um traje metade vermelho e metade amarelo, uma roupa normalmente representada pelas ilustrações de forma semelhante a alguma espécie de bobo da corte. Ele disse ao prefeito que era capaz de levar embora quaisquer animais que fizessem mal às pessoas, incluindo até mesmo os tais ratos. O homem misterioso não disse qual seria seu nome, se apresentando apenas como o flautista. Ele disse que já tinha estado em diversos lugares do mundo, incluindo em cidades longínquas da Ásia, e livrado cidades de inúmeras pragas de animais, como morcegos e mosquitos. E ali, cuja praga eram ratos, ele poderia levar todos os animais embora com o preço de mil florins. Ao que o prefeito exclamou dizendo, só mil, pra atirar esses ratos daqui, eu pagaria até 50 mil. Com isso o flautista não perdeu tempo, ele começou a tocar a sua flauta. E com isso, os ratos da cidade inteira começaram a sair de seus esconderijos e segui-lo até o rio, onde foram guiados pra dentro da água e morreram afogados. Enquanto a cidade de Hamelin comemorava e trabalhava para consertar os estragos dos ratos, O flautista foi até o prefeito dizendo que tinha pedido mil florins, e agora os queria como seu pagamento. O prefeito, percebendo os maus bocados que estava a cidade, não estava disposto a perder essa quantidade imensa de dinheiro, questionando como e pra quem um viajante que anda por aí sem ter nada, carregaria uma quantidade de moeda suficiente pra abastecer uma cidade. Assim, lhe entregou apenas 50 florins, dizendo que era mais que suficiente pra felicidade de uma única pessoa, e o mandou embora, já que ele não precisaria mais se preocupar com o passado, já que o que estava feito não poderia ser revertido. Animais mortos não voltariam à vida. O flautista, irado, disse que uma vez visitou Bagdá, para acabar com uma praga de escorpiões da cozinha do cozinheiro do califa, e não foi pago. Então, da mesma forma que não teve piedade com o relas cozinheiro, também não teria com o prefeito. Hamelin saberia até onde o flautista conseguiria ir com sua flauta. O prefeito se sentiu insultado em ser comparado com tal oposição, e não aceitou essa atitude de um plebeu andarilho, que não tinha autoridade nenhuma para pedir nada, e o expulsou mandando tocar a flauta o quanto quisesse. Foi assim que o flautista começou a tocar a sua flauta, e todas as crianças da cidade foram encantadas por aquela música, batendo palmas, cantando junto e dançando, enquanto seguia um flautista pra fora da cidade. Ele os guiou até o pé de uma montanha, onde se abriu um portal, ele levou as crianças e o portal se fechou, garantindo que todas suas vítimas nunca mais fossem vistas. Mas a história não acabou por aí, porque é dito que uma das crianças encantadas pela música era paraplégica, ou seja, mesmo encantada pela música, ela não conseguiu seguir as outras pelo portal, e assim conseguiu viver em Hamelin, crescer e se tornar adulta, mas sempre dizendo para as pessoas como foi a experiência de ter sido encantada por aquela música, como foi a experiência de ouvir infinitas promessas de um mundo maravilhoso e paradisíaco, para onde iriam, com paisagens e seres mágicos, que quando ele vislumbrou, percebeu que ali ele não seria mais manco, ele seria saudável como as outras pessoas, porém ali, mesmo vislumbrando tudo isso, a visão acabou quando o portal se fechou, o deixando para trás. Além disso, é dito que o povo de cultura estranha que vive na Transilvânia, se considera descendente das crianças que foram levadas para o subsolo, mas muito tempo depois conseguiram sair na Transilvânia e povoar o local. A versão dos irmãos Green está diretamente relacionada, ela é realmente um textinho curto no meio de outros milhares, ou seja, a história é um resumo do resumo, mas ainda tem algumas diferenças a serem notadas, aqui é dito que o flautista usava roupas coloridas, não só vermelho e amarelo, e também não havia por efeito nenhum, foi a própria população que prometeu dinheiro e depois negou, e quando o flautista voltou após ser expulso, ele estava com uma expressão brava e com uma roupa de caçador, mas o desfecho foi igual, levando as crianças para uma caverna ao pé da montanha, também é diferente que aqui as crianças que restaram, foram um cego e um surdo, o cego por não saber para onde ir, e o surdo por não ouvir a música, aqui também há a menção de que as crianças saíram do subsolo na Transilvânia e povoaram o lugar, se você quiser conhecer mais desses contos dos irmãos Green, eu tenho uma playlist só de contas de fadas, tanto deles, quanto do Hans Christian Andersen, quanto do Charles Pihalt, e assim por diante. Mas voltemos ao flautista de Ramelim, cujas versões incluem, por exemplo, o flautista ser uma figura que ganhou as graças da cidade, com seu carisma, antes de ser traído, ou que um dos ratos sobreviveu e levou a história para o mundo dos ratos, e sempre havendo variações sobre que crianças conseguiram sobreviver, como por exemplo, a versão onde uma delas voltou para buscar seu casaco, e por isso o portal fechou antes dela chegar nele, e uma versão onde uma babá com uma criança de colo em seus braços, seguiu por onde a criança estava tentando ir, e foi ela que viu de longe as crianças sendo levadas para dentro da montanha. Historicamente existem pequenas menções ao acontecimento, em diversos lugares de Ramelim, desde muitos séculos atrás, dizendo normalmente sobre o dia, que 130 crianças foram devoradas pela montanha, levadas para lá por um flautista, existem muitas questões históricas em relação a isso, nós sabemos que realmente nessa época, haviam muitos surtos de ratos nas cidades europeias, então essa parte da história faz sentido, Mas a ver em tantas menções as crianças serem levadas para dentro da caverna, por uma figura misteriosa, pode ter começado como uma alegoria, de que crianças foram mortas por algum desastre natural, como o deslizamento de terra, e simplesmente descreveram a morte os guiando. Os próximos ouvintes teriam levado isso ao pé da letra, como o homem os guiando, e daí surgiu a lenda do flautista, também como a maioria das versões se refere aos habitantes da Transilvânia, como descendentes dessas crianças, Isso também pode ter surgido como uma alegoria aos germânicos, que viajaram para o leste europeu, muito menos habitado, com o objetivo de colonizar. Muitas obras que tratam de contos de fadas, sempre citam o do flautista, como na série Green, onde existe uma raça de homens-rato, que consegue se comunicar com os ratos, através da música, e teria sido um desses a fazer o tal feito, enquanto que por exemplo, em One Silpon a Time, misturaram a lenda com o conto de Peter Pan, que é realmente descrito carregando uma flauta, e ali dizem que essa lenda, apenas se refere ao Peter Pan, levando as crianças perdidas para a terra do nunca. Detalhe que para quem não assistiu One Silpon a Time, lá o Peter Pan é tipo o ser mais pica dos contos de fadas, porque ele foi o primeiro e original, e todos os outros seres míticos dessas lendas, são descendentes dele. Eu também já fiz um vídeo teorizando, como no livro original de Peter Pan, existem muitos sinais que o Capitão Gancho é filho do Peter Pan, pode dar uma olhada se te interessar. Incluindo, se você gosta desses mistérios históricos das lendas fantásticas, não se esqueça de dar uma olhada no meu livro, O Senhor das Pedras, onde esses mistérios, são a base das investigações. Então como sempre, obrigado pela sua visualização, e espero vê-lo novamente nos próximos vídeos, aqui do meu canal, o historiador.